Tô a basar pela cidade, com a minha simplicidade A jogar com o que eu tenho, yeah, tô a jogar de verdade Pra dar a tiveste oportunidade, de participares e ajudares Preferiste ficar atrás, a elaborar as tuas maldades Fiz uns sons com qualidade, com muito esforço mas com qualidade Criticaste-me em quantidade, criticaste sem qualidade Então mano, hasta la vista, vemos-nos pela cidade Vemos-nos pela cidade, vemos-nos pela cidade